Oi, tudo bem? Bora continuar nossa mini jornada? Sei lá Mas, eu já gravei um vídeo Por isso que vocês podem ver Que, ah, parece que tá num level Maior e tals Mas, é que sei lá, eu tentei gravar um vídeo Mas não fez nada demais lá Eu só fiquei explorando o mar E literalmente não teve nada de interessante Só o pano pokémon Não capturei ninguém Deixa eu pegar o gude rod aqui E aqui, se não, vai ter magneton Mas, magneton não é tão bom assim Secret power, fate attack Bora testar o poder Da nossa fofura Magnemite ainda Não é nem magneton Secret power e much shot Dá hit kill, né Porque Slaking é hit kill em tudo Por conta da habilidade dela Uhum Beleza, sim, de boa Esse carinha aqui também Bora ver Numa batalha de verdade O quão bom a Slaking é Aí vai ter carvanha A gente vai de boa Loafinha round Bora counter Aí, ó, counter Que da hora Que da hora, velho Que da hora, counter Gostei Dá um Um poiton Muito Nossa, ela precisa de 15 mil poiton Meu Deus do céu Você tem o que? XP share, né? XP tá vindo pra você Mas você precisa mesmo Mas você precisa mesmo Acho que você nem precisa Uma de XP Do XP share Nossa, você tem muita defesa, velho Ah, bora Trocar aqui Pronto E tira a XP share Pronto Aí tá de boa Você vai deixar aqui, né? Porque eu quero evoluir você Não tem nada aqui Ah, o estivo 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 Aça Estivo Aqui a gente tem o cut, né? Com as nossas 500 zigzagons Uhum O que mais tem pra cá? Tem esse cara aqui Estivo Aça Taylor E Stwing Eu esqueci que a gente tem Stwing, né? É forte o Stwing Eu esqueci disso Se ela ou não tem como fazer nada com a gente, né? Porque a gente é um tipo metal com Muita defesa Igual da Paladina Eu achei que ela era inútil, mas não A Paladina, ela tem muita defesa, Tiff A Paladina tem muita defesa Então tá de boa Poder fazer as coisas Wingo Wirecutter Infelizmente não é tão bom assim, né? Infelizmente Eu devia ter Acho que ela aprende a Airwaste, né? Eu espero que ela aprenda E eu ensino no futuro Aqui eu vou pegar só pelo loot Só pra ver o que tem pra cá Ah, eu devia ter ido Falar com o Carinha junto Map Sol, vai Stwing E Stwing E Stwing de novo Aí vai lá e erra E ele dá crítico, né? Eu tava imaginando Algo assim acontecer Aqui, o Carinha vai bater lá com a gente Pinser Aircutter E infelizmente Eu nunca lembro dessas Eu nunca lembro dessas berries Ah Ela é boa Aumenta a felicidade É bom pro Pokémon que evolui por felicidade, né? É bom por isso Rosélia Stwing Porque a Aircutter é ruim, né? Infelizmente a Aircutter é ruim E a Paladina tá quase o panda Eu gostei da Paladina Eu gostei dela Ela é bonitinha Bonitinha e forte Ela tem muito ataque Muita defesa O que? Sei lá É É alguma coisa Cadê Parálise Rio Ai, eu esqueci, né? Nossa, ela tá com item Tira o item dela, Tiff Ela é feita pra tirar item A Tiff tá toda trouxa lá Com o item na mão Oh, meu Deus, Tiff Beautyfly Aircutter acerta os dois Acerta os dois E Surf Acerta os dois também Aí E Aircutter Filho da mãe, velho Bora de novo Aircutter e Surf Matou um E falta outra Ela vai atacar a primeira, né? Infelizmente Mas Surf dá muito dano Aí, é de boa Deusa também tá assim De boa E uma Zig Zagun Deu presente Super Poiton Ele tá recuperando O que a gente tá gastando, né? O que é bom Não tão reclamando Aqui tem Manetric Não Manetric Essa coisinha aí Não é Manetric É o outro, Tiff Não é Manetric É o outro Aqui eu gosto Porque tem Linone E é bom Eu vou trocar os meus Dois Zig Zags Por essas Linones aqui Porque, né? Elas são a versão melhorada Repeat Ball Obviamente Porque a gente já pegou antes Linone trocada Linone 1 E a Linone 2 Tem Zig Zagun também Linone e Zig Zagun É a mesma coisa Mas eu vou pegar a Linone Eu vou pegar a Linone Tem mais chance Se não me engano, né? Se eu não me engano E tá travando, né? Porque Meu Deus do céu Não sei como é que É meu computador Gente, meu computador Ele trava GBA, tá? Só avisando mesmo Meu computador é tão ruim Que trava GBA Tem Odds Mas eu não sei Não sei se eu quero Odds Não faço ideia Se eu quero Odds Ou não E aí, quer ver que não vai ter Não, eu vou pegar o Zig Zagun Vai Vai demorar muito Pra eu poder pegar o outro Ah, vocês estão vendo Qual ruim é O Air Cutter Vocês estão vendo Não consegue nem matar Zig Zagun Repeat Ball, né? Porque level maior É mais difícil de pegar E Zig Zagun Leve 25 Tem chance de vir E tem melhor E óbvio que eu não vou perder Essa oportunidade, né? E Quanto a nossa Slaking Eu não sei se eu vou usar mesmo Mas tá aí, né? Tipo Mesmo se eu não for usar Tá aí É alguma coisa Não Não é Move Item É Move Pokémon Tem Pick Up E tem Pick Up Você vem pra cá E você Vem pra cá Pronto Tudo a Zig Zags Maravilha De Boaça Eu confundo a Zig Zags Eu acho que é a minha Mas não, não é a minha Bora avançar na história, né? Tiff Tá aí enrolando muito Tiff Tiff Tá enrolando muito Eu não sei se é Que é o Odds Eu tô confuso Porque A A Brola Ué Tiff não sabe falar A Bela Eu ia falar A Bela Alção é bonita Mas não Ninjaski é mil vezes melhor Ninjaski Meu Deus do céu Velho Olha pra isso Dá um Um Swift Porque esse bicho Vai dar um Double Team Eu sabia Eu sabia Que ele ia dar um Double Team Sabia Ninjaski é Todo mundo usa um Double Team Vou pegar Só pra pegar mesmo Eu preciso? Não preciso Mas eu vou pegar Por quê? Que eu posso Só por isso mesmo Filho da mãe Citrus Berry Filho da mãe Eu posso farmar com um Tiff Né? Nossa Meu Deus do céu Agora se eu não pegar Né? Podia atacar até Pokebola Que ia pegar Mano O bicho Ficou com onde Gap Furrio Agora todo mundo Pode dar furrio O que é legal Todas as nossas Fofuras Podem dar furrio Ué? Ah Bom Tá falando com o cara Que ela não veio Deixa eu dar um Arcutter Ver se mata Matou Pelo menos isso Matou, né? Silcone E eu tô upando Mais a Paladina, né? Deixa ela Não tem problema Em upar a Paladina E essa aqui não vai morrer Com o Fure Com o Cutter Lá Arcutter Filho da mãe Bora com isso Desgramadinha Cara chata, velho Que mão chata Não, não é Repeat Ball Usa Paralise Rio Ninguém pegou o item É 30% chance, né? De pegar item agora Tem Clackleon Clackleon É 5% chance de De ter um Mas eu não quero Clackleon, obviamente Eu já Tentei usar um Tipo, ele é legal Em questão Porque ele tem Muita defesa especial Mas defesa física Mesmo que a gente Precisa Ele não tem Super Repel Esse carinha também Batalhar contra ele Porque os Pokémon Daqui Deu muito XP String Deixa eu dar um Dar um Um Tiff Só pra ver O que eles tem Tem nada Tem merda nenhuma Ilumize Deixa eu confirmar Que ele não tem Nada, né? Depois que eu vi As Cistras Mas o Brerby lá Não vai riscar não Nossa, recuperou Merda nenhuma Velho Parabéns Ai, ai Quick Attack Grande Merda Grande Mardinha Se que ser o Quick Attack Aí Super Poach Eu tenho que fazer certinho Eu esqueci Tive, esqueci muito Do negócio De captura Negócio Captura não Negócio De Pick Up Eu esqueço Esqueçam muito Ai, ai Isso, eu tive Parabéns Fica sem falar Meu Ai, ai Pega o negócio Logo Esqueço muito O que pode ter Dropado do Pick Up Isso que eu queria falar E eu sei que eu posso Farmar Eu acho que eu vou Farmar depois Porque é legalzinho Farmar item Com Pick Up 15.000 Zig Zagum Não Magikarpus Tentacu Não pode dar Ataque especial No Tentacu Né? Porque ele Não morre Fibas Fibas pode Se não me engano Ele tem mais defesa especial Deixa eu ver Se ele tem mais defesa especial Mesmo Se tinha Não fez diferença E Carvanho Carvanho tem Carvanho tem Nada na verdade Né? Só tem ataque E ela tem uma espada Azul Onde já se viu isso? Ultra Ball Ah, tem chance Da Ultra Ball agora O que é bom Convenhamos É muito bom Citrus Lepa Aqui em si não tem a bike Oh Tropius Seria uma boa Tropius Mas A gente já tem A nossa passarona Eu não quero Tropius não Deixa Tropius aí Ele é bonitinho Eu gosto da Tropius Mas não quero não Linone contra Linone Eu devia ter usado Eu devia ter usado O Tiff Né? Tiff Tiff Não, não vai ter nada Né Tiff Claro que ele não vai ter nada Agora Oh meu Deus Tiff é burra também Né? É claro que o cara Não vai ter nada Se ele tivesse Ele já ia ter usado Para recuperar a vida Você tem item Furril Acho que o problema De dinheiro A gente não vai precisar Né? E é bom Eu usar Opa Nossa Pokémonzinha Né? Opa Iniciar Logo Tiff Meu Deus Tiff Level Level Desse level Aí No No Poender Moinshot Que ele é tipo Ai Velho Secret Power Vai Aí Erra Aí Errou Podia estar usando Surf Né? E tá chovendo Quanto que dá Com o Surf? Deixa eu ver Nada Nada Isso Tiff Parabéns Esqueceu Tira o Slaking Eu quero muito ver O Slaking Mas tira o Olha o Secret Power Na frente A Slaking É Hit Kill Ah Pokémon Que você pega Com o A Tiff Ball Ele é considerado Como Pokémon De troca Por isso que ele ganha Uma XP Faz sentido Faz sentido Tem esse carinha aqui também Nossa Então paz lá Que vai ser muito fácil Breloom Ele vai ter o Seed Bomb Lá Eu não vou arriscar Leet Seed É uma coisa Dá um Air Cutter Aí mata de De boa Aí sabia Deusa levou 44 44 Não 34 Deixa eu ver Deu Ito Ex-Attack Outra Linone Eu vou pegar Essas Linone Mud Shot Porque eu não quero Dar Hit Kill Mud Shot De novo Porque eu vou pegar Pra quando eu estiver Farmando Farmando com Aí Repet Ball Farmando com Pokémon sozinho Eu quero Eu quero Pelo menos Evoluir eles Evoluir eles Agora Suelo Suelo Um surf Acho que eu vou tocar Um surf E você dá um Strength Mas que você vai Mais De boa Não vai matar O Suelo Infelizmente Quase matou Não é verdade Surf Strength Aí Eu quero Pra deusa Logo Pra nossa Deusa Ai ai Perpulsion Outra Zig Zag E se eu Atacar uma Repet Ball Assim do nada Captura Captura Velho Ah Então não preciso Nem matar Nossa Que Que Trabalho Só pra isso Se eu fosse Pegar um Pokémon De Grima Eu pegaria o outro Mas eu quero Eu quero pegar Uma Tiff Ball Primeiro Pra ver O que eu ganho Slug Mininjas Que o surf Vai acabar Com as duas Surf E Strength Aí ó Surf Vai acabar Com os dois Porque o Koffing Não tem defesa Especial Eu sabia E o Nomeu Um surf Zinho Usa o Tiff Só pra enfraquecer De boassa Nossa Deusa Não quer Opa Velho Eu não vou usar Harry Candy Obviamente né Mas Deusa Não quer Opa Deusa Tá Inopável Rocketomb Se acertar 80% De acertar E eu não confio Por favor Não tenha Magical Leaf Por favor Sweet Scent Ele vai mandar Magical Leaf Depois Mas Não se ela Estiver morta Tadinha Nossa Falta um Falta um Level Eu vou Upar aqui Mesmo Surf Porque dá muito dano Sleep Powder Que bom que não tá acertando Que bom que não tá acertando E falta mais um levelzinho Deixa eu ver aqui dentro Acho que Não Não aqui Acho que aqui vai dar boa Eu sei que tá tudo Eu só quero upar ela Primeiro Quero upar a nossa inicial Carvanha Money Shot Money Shot Eu acho que vai dar hit Aqui na maioria Dos Pokémon deles O que vai ser muito bom Perfeito Zubato Tirando Zubato Mas Surf Surf tá pro gasto Potina Money Shot Perfeito Ai ai Batalha em dupla Eu não queria Mas é mais rápido É muito mais rápido Tá com o Surf Nos dois E tá de boa E Shockwave Sei lá Só pra ajudar A matar o Surf Ih Não matou Filho da mãe Não É Surf E Shockwave Nele Aí ó Pronto Maravilha Shockwave Não tem como errar Como a gente sabe E pote pote Não String E de boa Matou Teve pick up item Teve pick up item Não Ninguém Ninguém Teve pick up Deixa eu botar Contra esse cara Sozinho Pra ver se upa Primeiro Não vai upar Falta muito ainda Falta muito Velho Upa logo Só falta um levelzinho Tá quase upando Money Shot Aí velho Só mais isso daí Só mais você Some da minha frente Vamos Carvanha Money Shot Destroy Aí eu pamo Ih My Tiena My Tiena Eu vou com o Slaking Eu vou com o Slaking Vai cá Secret Power Quase deu Headkill Velho Continua Continua Filho da mãe Velho Continua Mano Ah não Velho Eu não vou perder Ela Obviamente E Steel Wing Vai Beleza Slaking ganhou Um levelzinho Você Vão ver Essa forma Final E vai ser Muito bonita É Esperava mais Mas sei lá É bonitinho É Maiô É Maiô Maiô é bonito Maiô Não tem como falar não Pro Maiô Maiô é Inausável Sei lá Sei lá Que eu tentei Que falar agora Ai Você pelo menos Ganhou Um X-Ataque Ih Ficou bonitinho Ficou bonitinha Vai É alguma coisa Tadinha Ah Talvez eu up eles Off screen Se lá King Até o Sei lá 36 Por aí Talvez Talvez Mas enfim É isso Pois Talvez eu vou continuar Esse episódio Talvez eu continue Mas enfim Obrigadinha Até assistindo E tchauzinho Tchau 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 Obrigado.